E aí galera, segue a criação dos tilapes aí, dando ração para eles, agora vamos ver se eles vão subir e se alimentar. Vamos ir no outro tanque, está um clima aí de chuva, um clima bem nublado, deixa eu mostrar para vocês aí como está. Clima bem, vai chover pouco sol, os peixes não comem muito, nem estão querendo, olha lá, eles comem bem menos, como se tivesse água mais quente. Então, joguei um pouco e eu vi que eles não comeram, então já não vou jogar mais, ainda sobrou aqui. Então galera, segue aí o meu sistema, né? Esse modelinho aí que eu fiz aí, olha, para quem ainda não viu, as saídas da caixa. Aqui tem as duas saídas de cada caixa aqui, né? Aqui tem a flanja, aqui também. Aí aqui no meio eu coloquei em T, e aqui uma saída, né? Como se fosse um respiro, né? Ou suspiro, como vocês querem chamar. Aí deixa eu passar para o outro lado, lá vou mostrar para vocês a saída do decantador. Aí eu fiz assim. Então, aquela parte que eu liguei aqui. Liguei aqui, aí como tem chovido, aí choveu essa noite. Olha pessoal como melhorou a qualidade da água do meu sistema. A água está bem mais limpa, né? Então a saída do decantador aqui, eu fiz assim, olha aqui, coloquei aqui. Então aqui vem para o filtro, né? Vamos abrir aqui. Tirar essa água aqui para não dizer que está criando dengue aqui. Então está aí o meu filtro. Pessoal, coloquei essas argilas expandidas aí, mas não vi benefício. Aliás, elas entram pelo cano e às vezes acabam até trancando a passagem da água. Então eu não vi benefício nessas argilas expandidas. Então vem aqui o meu... A saída aqui do filtro, né? Eu fiz assim, baixinho, daí veio aqui. Fiz uma curvinha aqui. Até chegar na minha... No tambor da... Da bomba. Deixa eu abrir aqui também. E aí... Tem as mídias ali embaixo, né? Tem a... As pedra brita. Tem um pouco de tampinha. De garrafa pet. Aí eu fiz aqui, ó. Liguei a bomba. E aqui eu fiz... Fiz as... O que, né? A saída para cada caixa, né? Que tem o aerador, o bico do pato também, né? Aí a minha bomba, pessoal, é de... 3 mil litros hora. 3 mil litros hora. Aí... Mais para frente aí eu... Querendo aumentar o meu sistema... Aí eu vou ter que trocar de bomba aí, provavelmente. Mais para essa quantidade de... De peixe aí que eu tenho e duas caixas, né? De mil litros... Tá... Tá suportando e atendendo a... Tá atendendo e a expectativa, por enquanto. Aí num tempo aí... Que eu vou aumentar, eu vou ter que trocar a bomba. Aí eu posso até deixar essa de reserva, né? É bom ter uma... Uma bomba de reserva. Então, pessoal... É isso aí que eu queria mostrar para vocês. E se alguém... Quiser saber mais sobre... Como montar um sistema desse aí, me chama aí no... Nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer de... De atender a todo mundo aí, né? Para a gente aprender junto aí... Se alguém tiver também uma... Uma crítica construtiva aí... Alguma mudança aí que... Seja para melhor do meu sistema aí... Eu vou acatar tranquilamente também. Se inscreva no meu canal aí, pessoal. O meu canal aí tá... Tá crescendo, graças a Deus, né? Ainda um canal pequeno, mas... Aos poucos a gente vai subindo os degraus. E... Compartilha o vídeo aí... Para mais pessoas aí que querem montar um sistema como esse também. E deixa o like, tá bom? Um abraço.